Vamos falar de conscientização do trânsito e vamos tentar mudar na escola, né? E uma escola aqui de Blumenau recebeu mais uma ação aí do Maio Amarelo de conscientização para o trânsito. A Fran Cardoso esteve lá e vai contar para a gente como é que foi, porque tem muito adulto que não tem, pode fazer campanha a milhão, que não vai mudar. Agora, a criança é a nossa esperança, né? Vamos ver, balança para mim. Viemos até o bairro Fortaleza, em Blumenau, na Escola de Educação Básica professor Heriberto Miller, onde os alunos do terceiro ano passam hoje por um treinamento da Escola Pública de Trânsito relativo ao Maio Amarelo. E é mais que especial, porque esses alunos do terceiro ano também são agentes mirins da Defesa Civil. Marco Rebelo, que é da Escola Pública de Trânsito, na verdade, os agentes mirins de Blumenau, da Defesa Civil, vão passar por esse treinamento também voltado para o trânsito, é isso? Bom dia. Exatamente, bom dia, Fran, bom dia a todos que nos acompanham na NDTV. Exatamente, todos os anos, então, a Escola Pública de Trânsito no Maio Amarelo capacita todos os agentes mirins de Defesa Civil, trazendo conceitos de segurança viária nos modais de transporte, nos carros, motos, bicicletas, transporte coletivo e principalmente também para os pedestres, o uso correto dos dispositivos de travessia para essas crianças e também que eles sejam multiplicadores de uma conduta mais segura no trânsito. Então, hoje estamos com os alunos aqui da Escola Heriberto José Miller, na quarta-feira estaremos com os alunos da Escola Olga Hudson e para finalizar, na quinta-feira, então, com os agentes mirins da Escola Christoph Augenstein. Todos os agentes mirins de Defesa Civil sendo capacitados, então, na temática do trânsito dentro da programação do Maio Amarelo. Vocês percebem, Marco, que essas crianças, elas são também multiplicadoras, né? É importante essa participação, essa conversa com eles dentro da escola? Exatamente. Então, inclusive, no último ato da palestra, nós damos uma tarefa para as turmas, né? Para que elas conversem em casa com os adultos, com seus pais, com seus avós, com seus próximos e que multipliquem essa conduta segura. E muitos deles já são influenciadores dentro da própria escola. E é importante que eles, com esse conhecimento que eles adquirem nas aulas, que eles passem, multipliquem esses valores de educação para o trânsito e, principalmente, de segurança. Conduta segura no trânsito para todos os que eles têm influência, para todos que eles têm contato. Achei legal que ela perguntou, por exemplo, criança no banco da frente, a partir de que idade? E daí já vem a confusão, 7 anos, 10, 11. Tudo isso são ensinamentos, né? Até a questão do uso correto do cinto de segurança, importantes para o dia a dia num trânsito seguro. É verdade. Atitudes, às vezes, pequenas, condutas pequenas, mas que fazem a diferença. Nós tivemos, em 2021, a maior mudança do Código de Trânsito Brasileiro desde a existência, da criação dele, lá em 97. E mudou essa questão da idade, tanto no banco da frente, na cadeirinha, como também na garupa da moto. Então, é importante trazer essas informações para que elas passem, inclusive, para os adultos. Muitos condutores que talvez não estão atentos à mudança da legislação ou até mesmo esquecem. Então, a gente realmente traz esses conceitos básicos, mas muito importantes do trânsito. Vamos lá. Criança no banco da frente, a partir de que idade? Só a partir dos 10 anos completos. E na moto, na garupa da moto? 10 anos completos também. Os dois pés firmes nos estribos. Importante, capacete do tamanho da cabeça da criança, com a jugular fechada, com até dois dedos de folga. Não adianta colocar capacete de adulto na criança, que vai ficar frouxo, pode sair da cabeça no impacto. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Daí, capacitação para as crianças importantes, agentes, disseminadoras de informação, porque o trânsito é feito por todos nós. É com vocês aí no estúdio.